Olá, muito boa noite pra todo mundo. Tendo perfeito conhecimento do movimento do vento, a comitiva do Terra Viva de Bionatv armou o arranchamento do lado mais protegido da ribeira, debaixo de uma gameleira copada, e agora tá chamando a companheirada pra puxar a cantoria e pôr a conversa em dia, começando então a porfia violeira com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Tem coisa que a gente sabe desde menino, outras o vivente aprende conforme os caprichos do destino, e assim vai se levando à lida. Já na vida de definir quais serão os casamentos mais indicados pra garantir o melhor rendimento do gado na reprodução, o requerimento é de fazer a combinação da experiência no serviço com estiço com uma boa dose de ciência. Pra não arriscar de errar neste planejamento, os amigos e amigas pecuaristas têm à sua disposição um especialista neste riscado, aqui nesta nossa sessão, chamada Raças e Cruzamentos, apresentada pelo zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Campos dos Goitacazes, ali no norte do estado do Rio de Janeiro, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Paulo Augusto Rocha. Ele conta que tem lá na sua propriedade uma vaca da parideira Nelore e está querendo fazer IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, né? Mas considerando o clima e as condições de criação ali na região da fazenda, a dúvida dele é a respeito de qual é a raça mais indicada pra emprenhar essas matrizes, o Brafford ou o Heriford. Pois então, tendo sido passada a questão, pra quem entende desse assunto de reprodução, a gente sai pra uma banda pra escutar o que é que o Zadra vai falar e qual é a solução que ele vai arrumar. Olá, Paulo! Bem, quando nós pensamos em cruzamento, nós devemos gerar heterose, sempre pensar em heterose com pelo zero, adaptabilidade e que as raças venham a se complementar nas suas características. Muito bem! Sendo assim, o ideal é você, a gente, sempre cruzar raças diferentes, que tenham maior distância genética entre elas, como taurinos e zebuíros. Sendo assim, o melhor é você utilizar o Heriford na Nellore, você cruzar os seus animais Nellore, suas matrizes Nellore com o Heriford, porque você gerará 100% de heterose e terão, ele terá animais com mais padronização, já que o Heriford é uma raça pura, é um europeu, o tal de um europeu, inglês, puro, e que gera, por cruzado com Nellore, gera animais de altíssima qualidade, precoces, e também bois, tem muito boa musculosidade, você vai gostar de Max. Se você tivesse como trabalhar com touros apenas, aí eu recomendaria o Brafford, que sobre as suas zebuínas, geraria uma parte de cruzado de heterose, uma pequena parte de heterose, e faria um animal bem zebuado, com 70% de sangue zebu. Então, no seu caso, que vai trabalhar com o IATF, eu recomendo que você faça com o Heriford, para fazer animais espetaculares, machos pesados, muito dóciles, e fêmeas que também podem ser aproveitadas como é fio, ok? Espero responder sua pergunta. Um abraço a todos. Vamos para o cão. A comitiva Estradeira e Novidadeira do Terra Viva, Dbana TV, pede agora a devida licença dos companheiros e companheiras boiadeiros para fazer aqui um intervalo ligeiro. Mas a gente promete voltar antes que o Cuitelinho consiga bater as asinhas 925 vezes. E quem duvidar, é só contar para se certificar. Até já! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DVO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DVO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DVO, e faça sua assinatura, impressa e digital, ou só digital. A Embrapa está anunciando aos companheiros e companheiras laboristas e pecuaristas brasileiros uma importante novidade que vai ajudar a resolver duas grandes dificuldades de quem já lida ou está querendo lidar com integração, labor e pecuária na fazenda. É o Antecipasto, que vem a ser um novo sistema desenvolvido para facilitar o plantio de capim na mesma área da soja. Com o uso desta tecnologia, o criador de gado vai poder ter mais comida para boiada justamente no período mais seco do ano, quando a estiagem prejudica a qualidade da pastagem. E o produtor de soja vai ganhar uma alternativa que ele ainda não tinha para aumentar a produtividade e a lucratividade da sua propriedade. Pois então, para saber direito como é que isso pode ser feito, a gente vai esticar uma prosa com o doutor Luiz Armando Zago Machado, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que vai participar da nossa entrevista do dia falando ao vivo, interneticamente, diretamente de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Boa noite, doutor Zago. É uma grande satisfação para o Terra Viva DBO na TV ter a sua presença virtual aqui no nosso arranjamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e faça o favor de ficar perfeitamente à vontade que a casa é sua, viu? Boa noite, Sidney. Eu agradeço a oportunidade de vocês abrir essa porta para a gente expor esse nosso trabalho e essa possibilidade que tem para o produtor utilizar uma tecnologia nova e que com grandes resultados. Muito bom. Zago, quais eram até agora as principais dificuldades para você fazer integração com capim e soja na mesma área? Olha, a integração hoje, ela, principalmente, ela deu uma travada nos solos mais férteis, onde tem entrou soja milho. A dobradinha soja milho dominou. Então, é uma questão muito cultural. E o pecuarista, às vezes, não está preparado para fazer integração lavoura-pecuária. Mas tem um grande potencial de expansão da integração lavoura-pecuária nos solos arenosos que estão sendo incorporados hoje à agricultura. A soja está expandindo em solos arenosos onde tem pastagem degradada. Só que essas áreas, em geral, têm limitações de umidade. Nós conseguimos produzir uma safra de soja, normalmente. E a segunda safra, naturalmente, vai ser de pasto. Porque nessas regiões também se precisa do pasto para fazer a cama para a soja, fazer a cobertura, segurar a umidade no solo. Isso é muito importante para o lavoureiro. E para o pecuarista, nem se fala. então a disponibilidade de pasto aumenta muito na época seca com a integração lavoura-pecuária. Então essa integração se dá às vezes um produtor fazendo as duas coisas ou o pecuarista e o agricultor chegar a um acordo via arrendamento ou via uma parceria e que os dois saiam lucrando. O produtor de soja produzindo soja e o pecuarista aumentando a sua produtividade mesmo cedendo espaço para o agricultor. Agora, Rosago, nesse novo sistema, como é que é feito o plantio da soja na área de integração? É um plantio normal? Isso aí foi um longo trabalho de um passou uma ação para o outro. Começou lá em 1995 com o colega João K., João Kutzkoltsky. Foi um dos pioneiros na integração. E esse trabalho dele, ele avançou até uma certa altura e não conseguiu ir mais porque sentiu muitas restrições. basicamente, o que nós descobrimos foi formas de minimizar a capacidade de competição do capim durante o ciclo da soja. Então, nós trabalhamos para não ter competição com soja. A soja se qualava normalmente. O que você tem que fazer? Trabalhar com cultivar de soja de porte mais alto, o capim, uma cultivar de capim de porte mais baixo e estabelecimento mais lento. E uma grande jogada que nós tivemos aí foi defasar a semeadura do capim. Então, a gente planta o capim de 14 a 20 dias depois de emergir da soja. Isso aí atrasa a largada para o capim e a soja sai na frente e consegue produzir. Como é que é feito essa semeadura do capim, hein, Jago? Bom, a gente já semeia a soja com espaçamento maior. Normalmente, se semeava a soja a 45. Hoje, tem muita gente que semeia 50, 60 e até mais. Mas, nesse consórcio, a gente recomenda de 50 a 60 centímetros de espaçamento das semeiras de soja. Então, depois de duas ou três semanas, a gente planta com uma semeadeira leve. Uma semeadeira específica para esse... Não só específica uma semeadeira para semear capim. Ela tem que ser uma semeadeira leve que vai ligada no terceiro ponto e o trator entra na entrelinha, não danifica a soja e a gente semeia o capim. Normalmente, a gente teria que semear o capim depois de colher da soja. Então, a gente entra com essa semeadura bem antecipada e ganha tempo e ganha segurança. Se alguma coisa sair errada, nós conseguimos corrigir lá na frente depois da colher... Agora, plantando desse jeito que você falou, Zago, não pode acontecer de o capim prejudicar o rendimento da soja, então? Bom, nós nos cercamos de... Foi um longo trabalho. Nós nos cercamos de algumas... Lançamos mão de algumas tecnologias para minimizar essa competição. Então, como a cultivada é soja, a gente trabalha com uma soja de porte mais alto. 80 centímetros, 1,10m, 1,20m. O capim, a gente utiliza um capim baixinho, capim tamanho. Ele tem o crescimento lento inicial. Inicia lentamente, então ele compete muito pouco. Como a gente semeia defasado, ele já sai bem atrasado. A hora que a soja fecha, ela consegue fazer o controle do capim. Eventualmente, pode ocorrer uma condição climática, uma condição desfavorável em que o capim pode crescer um pouco além do esperado. Aí nós temos uma possibilidade de fazer uma aplicação de uma pequena dose de herbicida para segurar o crescimento do capim. Então, a gente faz o controle do crescimento do capim. Mas isso é... Raramente a gente tem feito. Mas existe essa possibilidade também que a gente pode lançar a mão. A gente tem uma segurança de não haver competição no rendimento de grãos da soja, que é a cultura principal. Agora, Zago, fazendo o plantio e a colheita da soja na época certa, quando é que o capim vai estar pronto para começar a ser pastejado? Certo. Esse capim, ele é muito rápido. mesmo cortando rente ao solo, muito próximo da barra de corte da colhetadeira, ele rebrota logo em seguida. É muito rápido. E esse período, então, entre a colheita da soja e o pastejo, em torno de 30 dias, dependendo do ano, um ano muito seco, ele pode ser até um pouco mais. Mas, normalmente, por volta de 30 dias, ele está em condição de pastejo. E, muitas vezes, a semente recém está germinando, aquela que se plantaria depois da colheita da soja, está germinando, está com 2, 3 centímetros e o outro capim já está dando pastejo. Então, a diferença é muito grande. Como é que é a produtividade desse pasto, hein? Por quanto tempo ele pode ser usado, Zago? Olha, a gente tem usado mais na safrinha, entre safra e a soja. E ele pode ser usado, ficar por mais tempo, dois, três anos, quanto tempo desejar mais para frente. Mas, em geral, a gente tem trabalhado muito nele, entre safra e a soja. Agora, se o produtor quiser continuar fazendo integração nessa área, Zago, o que é que vem no próximo ciclo? A própria soja, né? Ou ele pode entrar com alguma outra cultura? Aí depende do planejamento, porque integração na agropecuária, nós temos muitas regiões do Brasil e muitas possibilidades. Então, ele pode fazer o consórcio, implantar o capim, utilizar esse capim pastejo, ou mesmo só para cobertura, e ele pode dessecar esse capim ali por setembro, outubro, e retornar com soja novamente. Ou, se o desejo do produtor for continuar com esse capim por mais tempo, ele pode ficar dois, três anos, quanto tempo ele desejar e ir para frente. A questão, depois, é um planejamento de adubação e de como vai manejar esse capim com o passar do tempo. muito bom. Osago, queria dar uns parabéns para vocês aí pela ideia, pelo trabalho, destacar também o pioneirismo lá do nosso querido João K., que eu conheci lá no comecinho. E, de uma forma geral, agradecer a vocês aí da Embrapa, em nome do produtor brasileiro, pelas ideias muito interessantes e muito lucrosas para a nossa agropecuária brasileira. Obrigado, Osago, um grande abraço para você, um abraço para toda a turma da Embrapa aí. Só a questão do ganho, a gente tem observado de três a cinco arrobas a mais produzidas quando a gente faz esse sistema. Então, aumenta bem o ganho por área. Muito interessante, muito bom. Osago, obrigado, então, viu? Um grande abraço, parabéns, tá? Um grande abraço para você também. A gente está à disposição aqui para qualquer dúvida sobre essa nova tecnologia. Obrigado. Muito obrigado. E veja a seguir, com o calendário entrado na mesa, metade da erradeira do mês de maio e a estiagem já fazendo rasoura nas pastagens nas principais regiões de criação e comercialização de animais do Brasil. A oferta de boiada terminada aumentou, a nossa praça boiadeira imbicou de vez na descida da ribanceira e até o preço do gado destinado para exportação caiu. Para o Terra Viva de Bela TV voltar, não vai demorar mais do que três minutos e um pedacinho. É só aguardar. Estamos de volta para ali da estradeira e cuidando na descida enganadeira da estrada para não deixar a culatra se desgarrar nem a ponteira atropelar a tropa de mulas cargueiras que estão indo na frente. A gente já vai chegando na parte derradeira da função que é o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo e da variação da sua cotação. Pois então o que tem para ser contado é que com o avançamento do tempo e com o outono já bem entrado no calendário agora já está confirmado que no nosso mercado pecuário o carretão ibicou de vez na descida do estradão. Não que isso seja motivo de alguma estranheza para os companheiros e companheiras boiadeiras mesmo os que são menos erados nesta profissão que já tem perfeito conhecimento de que esta mudança de direção é por determinação da natureza de modo que conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também todo mundo já sabia que isso aconteceria né? O caso é que a estiagem demorou mas chegou e agora está fazendo rasoura e prejudicando a qualidade das pastagens em grande parte das principais regiões de criação de animais do país. Aí como é normal nestas alturas atuais do calendário o pecuarista é obrigado a vender o gado porque o que sobrou de capim nas invernadas não é suficiente para continuar sustentando a boiada. Logicamente que o resultado esperado desse crescimento da oferta é o aumento da pressão baixista do comprador em cima da cotação que aliás está só começando e deve ficar mais forte daqui para frente. De qualquer maneira a nossa praça boiadeira ainda não está totalmente largada e despinguelada na ribanceira primeiramente porque até agora a demanda estava bem boa aqui no nosso próprio terreiro e simplesmente excelente lá fora. Além da já costumeira fome de estampada de carne bovina do povo lá da China o que também está ajudando muito no engordamento do volume exportado é a precisão dos Estados Unidos que estão em grande padecimento por conta da redução do tamanho do seu rebanho que é o menor da história e estão dependendo de importação para garantir o seu próprio abastecimento. Repare então o companheiro boiadeiro que para resolver essa consumição as indústrias norte-americanas estão comprando muita carne do Brasil e muito gado em pé do México que é seu vizinho de cerca. A questão aqui mesmo sendo um negócio altamente lucroso vender essas boiadas para o gigante nordista elas acabam fazendo falta no mercado doméstico mexicano e o resultado é que eles também aumentaram muito as compras de carne brasileira. O problema é que assim mesmo o preço pago aqui pelo gado criado e abatido dentro do figurino exigido pelo comprador estrangeiro que já estava ruim deve piorar mais ainda por causa da desova de boiadas agora no fim da safra do capim. Tanto que nesta quinta-feira aqui em São Paulo o preço deste tipo de animal voltou para R$ 230,00 o que vem a ser só R$ 3,00 a mais do que o valor do boi comum. Juntando tudo e misturando bem fique a companheira fazendeira devidamente informada de que no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em nove das 32 regiões pesquisadas rotineiramente em todo o Brasil sendo que desta vez a rouba caiu em oito dessas praças consideradas e só em uma ela foi na direção contrária e ainda subiu. Começando então a recitação da lista por esta única e solitária alta a gente registra que em Santa Catarina o boi agora já não sai mais por menos do que R$ 240,00 isso para pagamento no prazo de 30 dias e ainda para descontar a parte do fungal. Já no Goiás bateu um vento ruim no mercado e o que aconteceu foi que tanto em Goiânia a capital quanto na região sul do estado o macho acabou sendo derrubado para R$ 208,00 em Redenção do Pará o boi foi rebaixado para R$ 203,00 em Marabá o dono do frigorífico mandou avisar que está pagando pela vaca no máximo R$ 180,00 em Mato Grosso nenhuma das quatro praças boiadeiras que a gente acompanha regularmente escapou da febre de roubadeira em Cuiabá a capital a macha dada dada pelo comprador de boiada acertou só o valor do macho que foi cortado para R$ 215,00 na região norte a deissada foi geral com o boi voltando para R$ 210,00 e a vaca para R$ 195,00 a mesma coisa aconteceu no sudeste do estado onde o macho caiu igualmente para R$ 210,00 e a fêmea para R$ 190,00 redondos e no sudoeste matogrossense o boi desandou para R$ 212,00 sair no espraiadinho de manhã bem cedinho para campear um ninho de jataí que estivesse no jeito de tirar o mel que é tido e garantido como um remédio bom para o peito entrei no eito de mato margeando o regato assuntei o matarel sem fazer escarcel mas topei foi com o sanharão o marimbondo mais bravo do sertão e sem ter como me defender só o que eu pude fazer foi sair na carreira desabalada para não padecer debaixo de ferroada essa é uma das centenas de trovi de prosinhas rimadas escritas pela minha própria mão que eu colhi na lida para usar na vida e aproveitei também para recitar aqui no fechamento da nossa função de todo dia que depois foram selecionadas e publicadas nos quatro livros da minha série Bersinhos de Caipira estes aí que estão aparecendo na fotografia não adianta campear nas livrarias porque lá não vai ter e se o amigo e amiga que tem esta mesma admiração pela nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira quiserem saber como fazer para comprar qualquer um dos exemplares ou logo a coleção inteira de uma vez podem falar comigo mesmo no meu telefone pessoal que é o 11 98 224 1807 repetindo 11 98 224 1807 ou mandar um e-mail para sidneymasco arroba uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no facebook e assim a gente dá por terminada mais uma empreitada e anuncia retirada deixando já combinada com os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro a volta do Terra Viva de Bionat TV para amanhã nos nossos horários costumeiros às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite um abraço para todo mundo e até lá então e aí Legenda por Sônia Ruberti